Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui, André Ascari, Corrida Perfeita. Eu ia fazer essa entrevista aqui, só aqui, só para anamnésia, para começar esse treinamento, mas eu resolvi aproveitar essa oportunidade para apresentar a vocês o Samuel Bertolini. Você não sabe quem é o Samuel Bertolini? Quem é você, Samuel Bertolini? Bom, primeiro é só ver o documentário que saiu no Corrida Perfeita e ele vai entender a minha entrada no triáculo, tudo isso. Meu nome é Samuel Bertolini, eu sou triatleta hoje, mas a minha origem é corredor de rua e eu sempre gostei corredor de rua. Triatleta, eu não sei até onde eu vou, mas o corrido, enquanto eu conseguir correr, eu vou correr. E aí nós estamos batendo um papo aqui, me deu a tal da facite plantar, eu vim procurar o André. Eu vejo muitos vídeos dele e tal. E como a minha condição é um pouco diferente, minha passada é um pouco diferente, eu falei, pô, a gente podia ver alguma coisa para fazer e tal. E aí... Vamos ver o que a gente descobre aqui, né, Samuel? Eu contei um pouco para mim, para eu anotar aqui, para eu fazer sua anamnésia. Como é que é o seu dia a dia de treino? Como é que são as coisas? Quais são suas dificuldades que você encontra no dia a dia? Segunda, quarta e sexta eu faço natação e bicicleta e academia. Terça e sexta, fisioterapia. O recovery é importante, essa recuperação também. E terça e quinta é o corpo. É como a corrida me desgasta mais do que a bike e a natação, eu deixo elas... Era para fazer um dia que eu faço só a corrida, por exemplo. Só terça e quinta, então, você faz só a corrida. Isso, e sábado. É. E sábado eu faço o meu treino mais longo. Terça e quinta eu faço os treinos, aí eu faço o Fertilec de 40 minutos, várias intensidades, aquelas coisas todas. E sábado eu faço os meus treinos mais longos e tal, e também... Alteração de terreno, trabalho na grama, na via... Isso, aí sábado eu pego uns treinos com mais subida e tal, porque domingo é o meu day-off. Geralmente, quando não tem provas, né? Quando tem provas, eu passo o day-off para sábado e faço a prova no domingo. Como é que você vem mensurando o seu esforço hoje em dia, Samuco? Quando eu quero mensurar realmente a percepção de esforço, eu sou um atleta que às vezes eu gosto de treinar sem relógio. Eu defino uma distância, eu faço aquela distância, eu fico concentrado, eu não fico concentrado em relógio, eu fico concentrado só na ativação dos meus músculos, na respiração, que é outra coisa que eu tenho tentado melhorar, porque a gente percebe... Trabalhando a sua consciência corporal. Isso, e quando encaixa a respiração, tudo melhora, né? Então, eu faço assim, a gente tem que ir para a morte em dois treinos por semana, em cada modalidade, mas pelo menos um treino por semana, eu acho que eu faço isso comigo e funciona bem de fazer um lúdico mesmo, né? De se divertir treinando, acho que tem que ser uma... Para o pessoal da rodagem. Isso. Afinal, você não é um atleta profissional. Não, não. A gente é amador, né? Apesar de... De gostar muito. De gostar muito, de, assim, de treinar realmente, de se empenhar, de abrir mão de algumas coisas. Mas a gente é amador, né? E aí, tem outra questão, que é uma questão também, eu sou palestrante, eu viajo bastante. Aí tem que encaixar o seu dia a dia. Aí tem que encaixar. Então, quando eu viajo, a piscina fica difícil treinar. A corrida, eu sempre estou treinando, porque você leva uma bermuda, eu levo um par de tênis. Já facilita. Em qualquer cidade, você tem uma praça, você tem uma rua, que seja mais tranquilo aí, de momento que você consegue manter os treinos. Principalmente para o core, é um negócio que eu estou sempre trabalhando. Você não pode deixar de treinar força nessa mão. Sim, não pode. Não pode. Essa questão do core, principalmente para mim, porque no meu caso, eu tenho um déficit de equilíbrio muito grande. É muito mais fácil eu evoluir força do que o equilíbrio em si. E eu ganhando mais força, eu ganho mais equilíbrio. Estava me falando que você está com uma facite, é isso que a gente vai ver aqui. Isso, isso. Na verdade, eu tenho todas as tendências. Pé chato, eu durmo de barriga para baixo, meu pé, por causa da espacidade, ele fica contraído. Então, a face fica a noite inteira, por mais que meu corpo relaxa, panturrilha e o pé, ele fica contraído o tempo todo. É uma espacidade de grau grave e que hoje ela não aparenta tanto por causa desse movimento, por causa da minha rotina. Mas no momento que eu parar, se eu parar o mês, volta tudo. Esse ponto é interessante, gente, da dor, dos problemas, das dificuldades que o Samuka apresenta, que é bem peculiar. Ele tem o pé chato, ele não tem um movimento como nenhuma outra pessoa. Não adianta eu chegar para o Samuka e falar, você tem que correr com o peito estufado, ajeita essa pele. Porque ele simplesmente não vai conseguir fazer isso. O que eu vou fazer com ele nessa nossa primeira entrevista na amnésia e botar ele em cima da esteira, é conhecer quem é o Samuka, como ele corre e o que a gente pode, dentro da mobilidade dele, ajustar o movimento dele para que se torne menos estressante para o organismo dele. Como o organismo dele se apresenta. Que é aí que entra a corrida perfeita. É a corrida perfeita para o Samuka. Eu peguei dados aqui interessantes, o principal que a gente vai dar uma olhada é na sua facite, vamos dar uma olhada na sua mecânica de corrida, vamos ver o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer. E vamos tentar ajustar isso aí, diria? Na hora, vamos lá. Bora trocar a roupa, vai. Vamos lá. Você jogando o pé muito à frente, você estressa mais ainda o arco plantar do seu pé, que ele já é chato. E eu entro com a ponta, né? Eu não tenho como entrar. Isso. E lá na frente. Isso já força mais ainda o seu tornozelo, força muito mais ainda a face. A gente trazendo um pouquinho mais para trás, a gente diminui o tempo de contato no chão. E com isso, a gente também diminui essa carga absoluta em cima do seu pé. Isso, passa o curtir. Você pensa em puxar o seu joelho para cima e voltar, trabalhando a sua perna que nem um pistão. Beleza? As duas, né? As duas. O que você conseguir fazer? Quero ver o que você consegue fazer. Pode botar no 3, André, a velocidade. Boa, estamos ganhando confiança. O que você sente da sua corrida? Faleve. Ótimo. Esse é o caminho. Tenta no meio desse stress que você está tendo, para pensar nesse movimento novo que você está fazendo, respirar. Tenta pensar na sua respiração cadenciada agora. Isso, apoia a mão aí e mantém o pezinho lá embaixo. Vê se te facilita a vida. Aqui está tranquilo. Beleza? Aqui está tranquilo. Só para você respirar, mas daqui a pouco eu quero que você solte isso daí. Eu não quero que isso aqui vire uma amuleta, ok? Passinho curto, cuidado. Isso, batendo o pé, como se o chão estivesse quente. Beleza? Aí a gente volta um pouquinho mais para repetir esse movimento e a gente vai lá para fora para o seu habitat natural, tá? Massa. Tentando já reproduzir esse pouquinho que a gente está fazendo aqui. E aí, Sérão, como é que foi essa primeira experiência? Só nesse pequeno toque, nesse ajuste que a gente fez, cara? Ah, parece que você tem uns 10 quilômetros. Realmente o quadril faz toda a diferença, essa passada por... Além, eu me senti mais equilibrado também. Sentiu mais equilibrado? Mais equilibrado. Porque o seu pé estava vindo muito lá na frente, estava jogando muito o pé. Agora eu quero o seguinte, a gente está trabalhando o pezinho, agora eu quero ver o seu braço, como é que a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor ele. O braço está vindo aqui à frente para compensar o movimento da sua perna, que ainda era ainda lá atrás. O braço tem que tentar trabalhar um pouco mais curtinho. O braço fica mais curto também. Só que aí, eu quero saber dessa mobilidade aqui que você tem. Aqui é tranquilo, um pouquinho mais difícil no lado esquerdo, mas é tranquilo. O ombro joga mais para trás. Você vai estufar mais esse braço para tentar trabalhar com o braço mais ao seu lado. Certo. Beleza? Para isso te dar mais equilíbrio. A cada passo, você pensa que a força que você vai aplicar no chão, na perna em si, no movimento do quadril, você vai fazer a mesma força no braço, mas sem jogar um mais à frente do que o outro. Porque isso vai desequilibrar o seu corpo. Legal. Beleza? Prestar atenção nisso. Daqui, não. Antes disso aí a gente vai fazer um pequeno educativo. Bracinho. Coordenado. Sem pular, sem pular, sem pular, sem pular, sem pular. Parou. Vai lá. Terno direito, braço esquerdo. Terno esquerdo. É, rapaz, é exercício, mano. É exercício. Educativo, você coordenar o corpo, vai. Só o braço primeiro. Tá. Não é soco. É aqui. É o ombro. O cotovelo. Está dando cotovelada para trás. Tá, 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 tá. Cotovelada. É esse movimento que eu queria saber como é que está funcionando. É, aqui, esse esquerdo é um pouco encurtado, mas dá para trabalhar. Encurtado, estica. Vai alongar, filho. É daqui, ó. Fica parado. Eu vou empurrar para trás. Aqui e aqui. Legal. Aqui, aqui. Aqui. É esse movimento que eu quero que você aprenda, que você trabalhe, que você eduque o seu corpo fazendo educativos. Legal. Os dois agora. Um de cada vez. Só os braços. Vem trabalhar a perna. Sem girar o corpo. Educa o seu corpo. Ó, pá, 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 pá. É um processo. Eu vou dormir pensando nisso aqui. Vai. Tudo é um processo, irmão. Beleza? Mas... Entendeu esse processo que eu quero que você trabalhe? Vamos tentar trabalhar isso agora na corrida. Eu já senti que eu vou melhorar demais na minha corrida. Não, isso aí você vai me contar depois. Por enquanto vai ser um problema árduo na sua cabeça. Bora. Vai lá. Mais uma voltinha. Foi. Pra ficar no braço. Isso. O braço direito já tá melhor. Sentiu diferença nessas duas voltas? Sentiu diferença de uma pra outra? Como é que foi? É sinceridade, meu irmão, né? Pra ficar... Não, eu senti assim. Eu senti mais leve. Só que, obviamente... Estresse? Quando eu venho correndo diferente há muito tempo, é mais cansativo no começo, né? Mentalmente, pra você mudar o movimento. Porque você vai ter que adquirir uma técnica que até então não existia nem a consciência, na verdade. Exato. Então, quando você fala, quando você mostra e tal, agora... Você tá começando a realizar o que eu tô falando. Sim. Ótimo. E aí o próximo passo... É treino. É tentar nos treinos, principalmente quando for mais rápido, manter essa... Porque quando vai mais rápido, eu tenho a tendência de esticar mais. Lembra que é a consistência e o regular. Você forçando a sua cabeça essa nova dinâmica. Isso vai entrar muito mais fácil. E como é um processo que vai ser muito mais estressante psicologicamente do que físico, então você pode aplicar isso mais vezes. Entendi. Pra você conseguir captar o movimento e entender. Como você viu no seu braço, você tem um certo movimento aqui que você tem que trabalhar. E o seu braço, o seu corpo todo ele tá trabalhando pra responder o seu desequilíbrio. Claro. Que você desequilíbrio e você tenta compensar esse equilíbrio de outro jeito. Então você educando o seu corpo e você tem o controle de alguns movimentos pra fazer isso. Aí você vai começar a trabalhar isso e depois você vai voltar de novo pra gente ver como é que você tá. Como foi a evolução dos seus treinos. Beleza? Massa. Vamos embora, esse amor. Esse negócio de limite é coisa vida. Município, velho. Show de bola. Valeu, professor. Bora. Valeu, galera. Fiquem bem. Vamos nessa. Uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Um grande abraço e bons treinos.